Salve, salve rapaziada, muito bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano Hoje é dia de pipaterapia É o seguinte, dia dos namorados, tá chegando dia dos namorados E eu vou ensinar pra vocês a fazer um papel corte e recorte Que pode ser tanto pra esse dia dos namorados, quanto pode ser pra semana que vem, pode ser pra outra Mano, você tá namorando, velho? Namoral, seja menina, seja menino, não interessa, mano Ô, faz um bagulho da hora, faz uma parada decente, faz um negócio bem louco Pô, dá uma moral lá pra sua mina, tá ligado? Leva uma pipa de presente, mostra pra ela que tu é artista também, tá ligado? Faz um negócio que a pessoa vai falar, pô, que legal, olha, meu namorado gosta de mim Ele gosta de pipa e também gosta de mim E vice-versa, que hoje tem um monte de menina aí fazendo pipa, fazendo folha Mano, faz um também, dá pro namorado aí que ele vai curtir, vai ficar legalzão Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui hoje Olha só, que belezuras, que belezuras, meu Vou ensinar vocês a fazerem um coração no corte e recorte, tá? Essa folha aqui é inspirada numa folha que eu vi no Instagram Do Marcelo Jojó lá do Rio de Janeiro Então ele mostrou lá umas lá, eu me inspirei e falei Pô, fica bonito, eu vou ensinar a rapaziada Fiz um detalhezinho aqui na curvinha que ficou legalzão Pra botar a minha cara no negócio, né? Não é copiar a folha, é se inspirar na folha dos outros Então eu me inspirei, essa daqui e essa daqui, ó E o mais bacana, vou meter um rabiolão de seda da mesma cor aqui Bonitona e vou botar pro alto Vou tacar pra cima e ainda vou gravar pra vocês verem Então o tutorial de hoje é dessa folha Então eu já vou pedir pra vocês Se você é aluno da escola de pipelos Já mete o dedo no like, se inscreve no canal Dá aquela moral, compartilha com seus amigos Faz a folha, me marca lá no Instagram quando você fizer Beleza? Então, sem dúvida de longas, vamos pra bancada Bora que bora, que é nóis Então rapaziada, vamos fazer aqui nossa folha Pra começar aqui, ó Tô com duas cores, tá? Você pode trabalhar com rosa e branco Vermelho e branco, rosa Aqui eu tô usando um rosa fluorescente com branco Pode ser rosa fluorescente com rosa claro Aí você decide a cor que você quer usar, tá certo? Pode ser com duas cores aí e vai ficar bonitão Pode ser com prata, com dourado Eu resolvi fazer com seda mesmo pra mostrar pra vocês A folha tá cortada dois dedos maior do que a armação que a gente vai usar aqui Que no caso aqui é uma batata de 60 e 5 centímetros Tá? Então é o seguinte O que a gente vai precisar aqui? Tirando as duas folhas Nós vamos fazer umas marcações Então eu fiz uma marcação aqui no meio Da folha central aqui, ó Tá? Então do centro pra fora Tá tudo marcado certinho E aí vamos começar aqui do centro Do centro da folha pra direita aqui, ó Nós temos 9 centímetros 9 centímetros do meio da folha pra esquerda Certo? Dessa marcaçãozinha que a gente fez aqui Pra próxima marcação nós temos 7 centímetros Então daqui pra cá 7 Daqui pra cá 7, beleza? Da ponta da sua folha pra baixo aqui, 16 Tá? Da marcação que você fez aqui pra baixo Pra próxima marcação aqui, 7 centímetros Então da ponta pra baixo, 16 Daqui dessa ponta pra baixo aqui, 7 centímetros 6 centímetros 6 centímetros, 6, 7 centímetros Tá? Pode ser Mesma coisa você repete do outro lado Beleza? Aqui embaixo a gente vai riscar aqui Na hora que eu for cortar Vocês vão entender aqui do certinho Então a primeira parte disso aqui Essa folha aqui é simples Mas fica muito bonita, cara Eu vi essa folha aqui no Instagram do Jojó Do Marcelo Jojó lá do Rio Achei muito bonitinha Tenho feito umas de vez em quando pra mim Eu acho da hora esse desenho do coração Tem uma simbologia muito legal E agora dia dos namorados Aí você pode fazer aí pra sua gata Ou se você é mulher e quer fazer pro seu marido Que gosta de pipa também, ó Coisa simples de fazer, bonitinha A gente vai dar uma estilizada nele Mas aqui é fácil, ó Cortou Tá vendo? Cortou A gente vai vir aqui e trocar a folha Só isso Não tem segredo Toda a folha É feita dessa forma Então é facinho de fazer Aí agora A gente faz aqui na lateral Uma lateral e depois a outra Tá? Na sequência Cortou aqui Mesma coisa Passa a branca pra cima aqui Vamos colar aqui A gente vai vir aqui E aí A gente vai vir aqui Vocês viram, ó Aqui embaixo Eu fiz o corte aqui Então da sobra da folha aqui Só mostrar pra vocês Ó A folha tá aqui, certo? Da sobra aqui Da ponta de baixo da folha Aqui pra cima aqui Eu marquei aqui, ó Cinco centímetros Você sobe Então você vai fazer Da segunda marquinha pra baixo Um corte aqui Então você não faz bem na ponta Que senão vai sumir o desenho do coração Então você faz cinco centímetros pra cima Uma marquinha pra você poder riscar Então vamos colar Aí, ó Último corte Falei pra vocês Rapidinho Depois a gente vai fazer Mais uma paradinha aqui Que vai ficar da hora Vai deixar o coraçãozinho Mais rica ainda A inspiração da folha É lá com o pessoal do Rio Lá do Marcelo de hoje, ó Mas aí a gente vai criar Nossa aqui também Então aí serviu De inspiração Ó Aqui estaria terminada a nossa folha Certo? Mas ainda não está O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um vazado Então sabe aquela Sempre quando você vai cortar A lateral da folha aqui, ó Sobra um pedacinho aqui Certo? Então a gente vai usar Esse pedacinho Que sobrou da folha Então você não pode jogar fora Esqueci de falar no começo, né Mas agora já foi Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer Um pingão aqui assim Então a gente vai Iscar Opa A ponta do lápis está saindo Vamos ver aqui Se a gente consegue Iscar uma paradinha legal aqui Vai ficar tipo um bracinho aqui Tá vendo? Agora vamos Vazar isso daqui No caso aqui, ó Você pode vazar os dois juntos Não tem problema Porque não é um desenho aleatório Então a gente vai cortar Um pouquinho a coisa maior ali Do que os dois Do que aqui Então não vai desconfigurar o desenho Entendeu? A gente vai falar Pô Luciano Mas é um claro com escuro Como que a gente faz? Não tem problema A gente vai posicionar aqui, ó Ele vai ficar só um pouquinho maior Tá vendo? Então não vai desconfigurar o desenho Quando ele vai desconfigurar o desenho Aí a gente é obrigado a A fazer primeiro o claro Pra depois fazer o escuro Então, ó Vamos lá A gente vai pegar aqui o rosa Tá vendo? Vai posicionar aqui Em cima Tá vendo? Vai ficar certinho Já era Aí Vamos colar Opa Andou a folha Pode andar E aqui está a nossa folha Prontinha Prontinha Tá vendo? Mas aqui Vamos mostrar de baixo Soltar aqui tudo Aí, ó Como ficou bonito Agora eu vou chapar aqui nas pipas Eu já venho aqui pra mostrar pra vocês 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 Eu já venho aqui pra mostrar pra vocês